Então nós vamos ter que trabalhar o orgulho e o egoísmo. Se a gente quer entrar em progresso, se a gente quer progredir de alguma forma, nós temos que trabalhar com o orgulho e o egoísmo. Isso está no livro dos Espíritos. Então temos que começar a entender isso. Eu costumo muito dizer que orgulho e egoísmo são coisas epidêmicas. Nós vivemos numa sociedade ocidental, numa civilização ocidental, vive uma epidemia de orgulho e egoísmo. O que significa isso? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu estou aqui quietinho, bonitinho, na minha casa, está tudo certinho. Não tem vizinho nenhum morando aqui do lado, a casa está vazia. Aqui tem um vizinho mais ou menos da mesma categoria social do que eu, por exemplo. Está tudo bem, está tudo sensacional. Aí muda um cara aqui. Essa casa está vazia, muda um cara aqui. E ele tem um tremendo carrão 2011. E aí me feriu. Aí eu olho pro carrão dele e falo, mas peraí, agora eu não posso ficar com o meu 2008. Agora eu tenho que ter o 2011 e meio. Porque eu tenho que estar na frente dele. E aí eu vou lá e compro o carro. Aí esse cara aqui vai falar, peraí, assim não. Eu tenho que comprar o carro, porque agora esse e aquele tem 2011. O que está acontecendo? Se a casa continuasse vazia, eu nunca teria comprado o carro. Ou laptop ou iPhone, não sei se chama o que for. Ou vestido, pra ir na festa, não interessa. O que interessa é que essa atitude veio de um contágio. Eu fui contagiado por essa pessoa. E assim a gente vai vivendo na nossa sociedade ocidental aqui, em função de contágio. E o que acontece? Quando nós temos uma epidemia de saúde, na área de saúde, uma doença, uma dengue, por exemplo, que acontece de vez em quando, ela aflora aqui em várias áreas do país. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos fácil da gente controlar. A gente isola certas áreas, dá remédio pra certas pessoas e tal, e é... pum! Você abafa aquilo ali. Agora, como é que você abafa uma epidemia delas? Como é que você vai chegar pras pessoas e dizer, olha, quando o seu vizinho está aqui, e a mulher dele tiver um vestido sensacional, você não vai na loja comprar o vestido melhor que o dela. Não dá. Porque você está jogando com o livre-arbítrio. Então é muito difícil. A solução não vem de fora. Como no caso da epidemia de saúde, a solução vem de fora. Os médicos vão lá, as autoridades sanitárias vão lá e... Colocam a mão na massa e a coisa acontece. Aqui não há pra fazer isso. Porque depende de cada um de nós. Então a coisa fica no modo epidêmico. E a gente fica nesses vícios baseados, vivendo, processando, a identidade de outras pessoas, como se elas fossem nós. Eu preciso disso. Eu não preciso. Eu preciso competir com ele. É diferente. Então o nosso relacionamento com as outras pessoas começa a ser desse tipo. Relacionamento de competição. O relacionamento, ele serve pra quê? Pra que eu tenha troca de experiências e emoções, pra que eu pratique, identifique os meus vícios, pratique as minhas virtudes, pra sair do buraco, pra sair ali do egoísmo, que eu estou me afundando nele, por exemplo. E uma das coisas muito interessantes que Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo é essa frase. É muito interessante. Eu vou voltar nela um pouco mais tarde. Jesus nos deu o exemplo da caridade de Monsu Pilatos do egoísmo. Bom, qual a situação? Monsu Pilatos tem que fazer um julgamento. Ele simplesmente, em português, claro, ele não está nem aí. Basicamente, lavo minhas mãos. Não quero saber. Esse tal de Jesus aí, não quero saber dele. E Jesus vai pra cruz. Quer dizer, a atitude de Pilatos é essa. Não quero nem saber disso aí. O processo vai correndo e tal. Jesus vai pra cruz. E lá, quase no final, ele pede pra que as pessoas que estão fazendo aquilo aí sejam perdoadas porque ele não tem a mínima noção do que está fazendo. Então, olha como um encara a situação e como o outro encara a situação. Olha como ele se relaciona. Esse relacionamento, visto do lado, que é o lado de Jesus, o que ele trouxe? Visto do lado de Pilatos, o que ele trouxe? Olha como são coisas completamente antagônicas. Eu vou voltar a falar um pouquinho de Pilatos mais daqui da frente. Mas, olha a chance que um Pilatos, por exemplo, perdeu nesse relacionamento. Olha o quanto ele poderia ter produzido alguma coisa pra si mesmo, pra sua própria evolução pessoal, moral, né? E não fez. Simplesmente decidiu esquecer. E a gente fala de egoísmo. Seria interessante se a gente conseguisse medir o nosso egoísmo. Então, se tivesse uma escala de zero a cem e eu pudesse saber onde eu estou, seria um meio bastante interessante. E se tivesse um limite aqui de zero a cem e eu soubesse, por exemplo, que eu sou setenta e cinco. É interessante, porque eu sei, puxa, eu estou ruim mesmo. Preciso melhorar bastante. Preciso prioritizar esse problema aqui. Outra pessoa que estava vinte falaria, puxa, eu estou melhorando. Será que dá pra gente medir o nosso egoísmo? Mais ou menos. Quase que dá. Esse quase que dá, eu costumo falar assim pras pessoas. A gente vive aqui no planeta Terra que é parte do sistema solar. Então, obviamente, sabemos que não estamos sozinhos. Mas o nosso planeta com os outros planetas giram em torno de um Sol. E a coisa ali, a cada ano e tal, volta pro mesmo lugar. Esse sistema solar, junto com outros sistemas solares, giram em torno de uma constelação. essa constelação com outras constelações giram em torno de uma nebulosa. Essa nebulosa com outras nebulosas giram em torno de uma galáxia. Essa galáxia com outras galáxias giram em torno de uma super galáxia. E aí vai, dá pra imaginar o tamanho desse negócio? Aí a gente está preocupado com o vestido do vizinho, a festa que ele vai no sábado à noite. Não tem cabimento isso, porque não se aplica mais. Quando você chega a compreender isso, quando você chega a conseguir administrar um pouquinho que seja disso, não tem cabimento mais pensar no carro do vizinho. Não se aplica. Está fora da realidade. Não tem cabimento pensar no vestido que a vizinha vai na festa, pelo amigo vai na... a roupa que o amigo vai na festa. Não se aplica mais. Então, eu costumo falar assim, pra gente medir o tamanho, só pra vocês terem uma ideia, existem hoje 16 bilhões de galáxias não planetas, galáxias observáveis. Fora que a gente não conseguiu nem ter ideia de que dá pra observar. Então, nesse monstro de tamanho, a gente está ali, não, fulano vai na festa com tal roupa e tal. Então, são coisas que não se aplicam. Mas aí a gente não gosta. Porque aí eu fiquei muito pequenininho, aí me feriu. Quando eu imagino esse negócio monstruoso, literalmente infinito, me feriu. como é que eu corrijo isso? Como é que eu corrijo esse ferimento? Filho, agora eu vou corrigir isso aqui. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Está tudo errado, não é assim. E como é que eu corrijo isso? A gente corrige assim. É o que a gente faz normalmente, né? Digamos que eu me ache a pessoa mais linda do mundo, mais bonita. Tem ninguém mais bonito que eu. Aí alguém diz assim, mas olha só, peraí, não é bem assim. Lá na Califórnia tem um tal de Brad Pitt, o cara é lidão, o cara é bonito pra burro. Aí eu, aí feriu. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o tamanho do meu universo. Não, mas eu estou falando aqui no Brasil. Aí alguém fala assim, não, mas peraí, ali no Rio tem um cara que é mais bonito que você. Aí eu tenho que ajustar de novo o tamanho do meu universo. Não, mas eu estou falando aqui só no estado de São Paulo. Mas na cidade de São Paulo tem um cara mais bonito que você. Não, mas eu estou falando só em São Zero Camos. E aí o que acontece? Eu vou reduzindo o tamanho do meu universo para manter o meu egoísmo aforado. E qual é o menor universo que a gente tem? Sou eu. O meu universo sou eu. E o que acontece? A gente tem sete bilhões de pessoas solitárias, em vez de serem solidárias. Temos sete bilhões de universos que começam a se chocar. porque quando de repente eu tenho que lidar com uma pessoa de algum tipo de relacionamento social, profissional, não interessa o que quer. Aquela outra pessoa não faz parte do meu universo. Mas de repente o meu universo tem que lidar com aquele. Aí a gente entra em conflito. Então, será que dá para medir o tamanho do nosso egoísmo? Dá. É só a gente ver o tamanho do nosso universo. Se acontece uma tragédia no Japão e a gente fala lá no Japão isso não interessa para mim. isso está dizendo para mim e para a gente qual é o tamanho do nosso universo. O tamanho do nosso egoísmo é inversamente proporcional ao tamanho do nosso universo. Quanto maior o nosso universo menos egoísta nós somos. Quanto menor o nosso universo mais egoísta nós somos. Então, é difícil detectar o tamanho do universo. É difícil detectar o tamanho do nosso egoísmo mas é fácil determinar o tamanho do nosso universo. E é meio que por aí o caminho. Se a gente começa a prestar atenção a gente começa a se pegar nisso daí. Começa a incomodar. A gente fala puxa, aquele negócio lá no Japão não deu a mínima achei que não tinha nada a ver com aquilo não me interessa e tal. Não faz parte da minha vida aquilo ali. Como a gente coloca várias vezes. E é por aí que a gente começa a tentar fazer algum tipo de modificação. Bom, então, vícios e relacionamentos. Relacionamento é o que vai nos permitir identificar e trabalhar esses vícios e convertê-los em virtudes. Para que a gente consiga aflorar as nossas virtudes e abater os nossos vícios. Quando Kardec fala sobre vícios uma das perguntas que ele faz aos vícios que é o 893 que também é direta e a resposta também é direta ele pergunta de todas as virtudes com a mais meritória. E a resposta é não existe exatamente uma. Cada pessoa tem a sua. A mais meritória é aquela que não tem ter isso. Ou seja, eu não estou fazendo isso porque eu quero retorno naquele investimento.